Eu fiz balé por 10 anos e eu parei no ano de 2013. Desde então eu fiquei um pouquinho sedentária, então não consigo ter um desempenho muito bom em questão exercício físico. O que me motivou a treinar foi subir a escada e não conseguir subir a escada. Chegava ali nos 12 degraus e eu já pifava, não conseguia mais, tinha que parar para respirar. E o treino tem sido eficaz nisso para eu saber o que eu tenho que fazer. Comecei a academia em dezembro, mas não me dediquei tanto como agora, porque os treinos da corrida estão me ajudando a respirar melhor, a ter um desempenho melhor, quanto ao exercício mesmo. Na realidade, eu sempre tive vontade de correr, mas me faltava um pouco de incentivo, aquele empurrãozinho. sempre achei muito bacana o pessoal correndo. Então, veio esse convite, uma oportunidade para começar um grupo de treinamento. E isso, na realidade, me motivou a entrar no grupo e participar desse treinamento. O que me motivou a correr foi o primeiro, a princípio, foi a oportunidade. A oportunidade que surgiu, eu não poderia deixar escapar. Com o pessoal da academia e com o pessoal do site. E, em seguida, foi a questão da atividade física mesmo, para a saúde, para o bem-estar, para poder emagrecer e também retornar, né, atividade física, porque algum tempo atrás eu já fazia atividade e estou há dois anos parada. Então, foi juntando tudo, a oportunidade, com a vontade de voltar, retornar. Então, esse foi um dos fatores também que me fez começar. O que me motivou mais a começar a correr foi acompanhando o pessoal nas provas, né. O nosso grupo ia para um lado, para o outro correr. Eu sempre olhando e, assim, um dia ainda vou conseguir começar a correr, né. Vendo o pessoal competindo, aquela alegria, aquela vontade que eles têm de correr, né. E a gente pensou assim, bom, eu vou ter que, isso me motivou a começar também a treinar, e treinar para que nós possamos também um dia participar de uma prova também que valeria alguma coisa, né. Aí eu incentivo mais, que a minha mulher e a minha filha correm já, né. E eu sempre acompanhei elas nessas provas, né. Mas aí isso que motivou mais também a gente a começar a treinar também, né, nessa corrida. Transcrição e Legendas Pedro Negri